Olha, que o PIX é muito prático, a gente já sabe, né? Mas essa modalidade de transferência aí também caiu no gosto, sabe de quem? Dos comerciantes. Uma pesquisa feita pelo Sebrae com o IBGE revelou que mais da metade dos microempreendedores individuais usam o PIX para receber pagamentos. Vamos ver a reportagem dela. Cristina Otaviano rodou. O bolo de Eloísa está um capricho. O aniversário de oito anos vai ser da Vandinha Adams. A Tayane está trabalhando há três dias no processo de produção da massa, decoração, embalagem, para ficar tudo perfeito. O pagamento do bolo foi feito via PIX pela madrinha da aniversariante. A possibilidade de ter um pagamento antecipado nas encomendas de confeitaria facilita muito o negócio da Tayane. Antes do PIX, a gente ficava muitas vezes esperando a compensação bancária, né? Então, se o cliente pedia um bolo na sexta-feira para o domingo, a gente ficava naquela, será que ele vai pagar, será que vai fazer o doc, será que vai fazer a TED? E agora, com o PIX, ele pede no domingo, ele pede no sábado, ele pede na sexta e ele paga na hora. Você recebe na hora. Você não tem mais que ficar esperando aquela compensação bancária e não tem a taxa nem para o cliente, nem para a gente, né? O PIX tem mais vantagens. A Tayane consegue fazer um controle certeiro dos valores que entram como encomenda. No curso de precificação que ela está fazendo, ter dados de entradas financeiras é fundamental para formular bem custos e valor de venda. A gente consegue controlar direitinho, né? Ah, o cliente A pagou X reais pelo bolo do final de semana. Aí, no extrato, você tem o horário, você tem o nome da pessoa, você tem o valor certinho que entrou. Para a gente fazer a gestão da empresa, ficou mais fácil com o PIX também. Bom, já que eu estou em casa de confeiteira, antes de terminar essa reportagem, eu vou levar algumas coisinhas para mim. Vai pipoca doce, essa bebida achocolatada, brownie, tem aqui um bolo gelado. E tendo deixado a minha carteira no carro, eu pago depois. Não, faz o PIX. Está vendo? O PIX tem outra vantagem. Hoje em dia está mais difícil levar calote. Chega de graça. Vamos para outro negócio, onde o PIX também tem vez e prioridade. Nesta loja colaborativa, quem paga com o PIX tem desconto. Com as altas taxas de cartão de crédito, ter menos custo ajuda a oferecer melhores preços para a clientela. A gente prefere até que às vezes seja pago um PIX do que seja feito uma venda em cartão de crédito. Então, os cartões de crédito hoje com uma taxa imensamente alta, né? Não possibilita que a gente tenha, por exemplo, melhores negociações com os clientes. E o PIX, sim. Às vezes a gente está atrelado no desconto, mas com o pagamento à vista, a gente consegue girar melhor esse dinheiro de uma forma mais rápida dentro do nosso negócio. Uma pesquisa recente do SEBRAE, juntamente com o IBGE, mostrou que outros microempreendedores individuais também têm usado cada vez mais o PIX como meio de pagamento. O levantamento revela que mais da metade dos microempreendedores têm o pagamento instantâneo como principal meio de recebimento da clientela. Eu já conto com a pesquisa, 52% dos meios têm no PIX o seu principal meio de pagamento. E aí são muitos benefícios. Vou elencar alguns aqui. É fácil, é rápido, é instantâneo, é digital. Ele pode ser feito pelo cliente no celular, 24 horas por dia. O empreendedor, o MEI, ele pode dar descontos, já que não tem taxas, como tem os cartões de crédito e débito. Então ele pode trabalhar alguns descontos com o cliente, fazer boas promoções. Está aí também mais uma dica para o dia dos namorados. Faz um PIX, entendeu? O comércio gosta, a gente gosta também. Para quem ainda não comprou o presente. Agora voltando aqui, apaixonada também pelo bolo, viu? Da Tha, é Tha, né? O nome dela. Que linda, gente. Linda demais, é arte, né? O pessoal que faz esses bolos aí, olha que coisa mais linda. Bacana demais. Está aí. Mais hoje sobre o comércio do nosso Distrito Federal, sobre o pagamento do PIX, a modalidade que resolve a vida de muita gente. PIX aí resolve, facilitou para todo mundo. a oportunidade... Elike...